Sorte ou vitória raiz. Já estou avisando antes. Já estou avisando antes, tá, Aroub? Os nubes sempre caem primeiro. Os nubes sempre caem primeiro, tá? Ah, você vê que... Não, Zé. Fazer lá, é mexido. O que? Ele roubou o meu big shield e roubou outro agora ali. Eu, eu... Quando vocês caírem, meu amigo, já vou avisando, tá? Não vou ressuscitar. Já dá um mini. Mini eu tenho. Dá um mini aí nesse lugar. Eu não quero segurar todos os big, por que eu vou te arrumar um mini? Dá, dá uma c... Então usa o big, usa o big, a tocha no rabo, porra. Vai dar a linha pra ele. Vai dar a linha pra ele, seu viado. Não, ainda não roubou... É... Shield meu e a Lula acabou de roubar um meu também aqui. Porra, vocês querem jogar as torzinhos, cara? Então joga as torzinhos aí, porra. Eu vou pegar o leleque, seu repentino. Nem guarde, cara. Eu tento o leleque bobache com a bala dele. Você vai pegar o leleque que despertou uma marca. Não, vocês vão, porra. Porra? Não bando que eu vou bater pra uma paladrão, porra, né? Eu, hein? Ficou aqui no avião dele, Lugo, né? Olha aqui a chave dele, gente, velho. Fala. 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 Aí, acho que... Aí, meu amigo me pariu ali, tá vendo? Ô, Haroldo. Tá. Mandei a lá com o Jorge, pra ver se ele aprende. Porra, faz de me seguir, viado. Porra. Ô, Jorge, o Jorge não tá aqui. Aí, ele falou pro comandão parar de reclamar. Ô, Jorge, é impossível não reclamar jogando com o Haroldo, pô. Teu orgulho é com o Haroldo, pô. Tá entendendo? Pior que eu tô com a tua arma aqui e você roubou a minha, né, Haroldo? Aí. Vai ter dinheiro? Fala. Fiz uma pequenininha aqui. Tragá a chaveira para o índio final, né? Fiz uma pequenininha aqui. Ah, tá. Voltei pra fazer da arma que o Guzé me roubou. Peraí. Aí, ó. Quando você faz upgrade... Quando você faz upgrade, você perde bala. Ó, tá vindo um negócio aí, ó. Vai ficar aí? Vai ficar aí, filho? Ó, cuidado que tem um lobo ali, hein? Tem que subir rápido. Eu quero saber se o Haroldo já ficou... Eu acho que ficou aí que você não tem servidor puro. Só isso que eu quero saber. Acho que não, né, Haroldo? Eu acho que ficou aí que você não tem servidor puro. Eu acho que sabia isso. Eu acho que o Haroldo já é um ser um possível. Não tem um olho para o Fernando. Os ventos... Os ventos nevendo é servidor. O Tamaripo, o Leonardo. Onde waite seja algo pior. Se importa de escalar aquelas montanhas perigosas e imortais? Preciso que verifique meus sismógrafos. O Tamaripo? O Tamaripo! Falei que você é Tamaripo e ele. Mais ouve o Alva, tá? Dando para os SESF. Ah, não, caralho. Ó, tá roubando minhas paradas, né? Impressionante, cara. Cara, é mais ladrão que qualquer um, né? Puta que pariu, cara. Mais ladrão que o Lula. É, mais ladrão que o Lula. Vai chamar o Zé de Lula agora, pô. Tava o Zé de Lula, pô. O Zé agora é o Lula, pô. Nove dedos de um caralho, isso. Zé, agora é o nove dedos, pô. Lá você vê que tá o túnel, pô. Vem logo, vem logo, cara. A tempestade tá vindo. Peraí. Dá pra esperar não, cara. Eu vou tomar dano aqui, vem. Vai. É ali, ó. O outro copo tá ali à frente. Mas dá tempo, mano. Vamos lá, cara. Dá tempo, vamos lá. Dá tempo sim, cara. Dá tempo sim, cara. Fechou aqui agora, cara. Dá tempo. Ó, já passaram por aqui, hein? Fique esperto aí, hein? Fique esperto aí, hein? Nego, provavelmente já pegou o coço. Isso, vai entrando real. Ih, já tá arrumado aqui. Já tá arrumado... Já tá arrumado igual o outro, Zé. Pô, sai de trás de Miser, caralho, meu irmão. Porra, meu irmão. Caralho, aqui, ó. Caraca, você afogou. Peraí, Té. Eu acho que teve alguma briga aqui em cima, hein? Pega tudo, João. Peraí, deixa eu pegar esse aqui, ó. Peraí. Peraí, não? Já não deixou nada lá, não? Peraí. Roubou tanto que agora não consegue nem mais carregar, né? Na mochila do Robo, não dá mais pra carregar porra nenhuma, né? Ó, eu te volto a você e recuperava a tua vida, hein? Calma aí. Calma aí. Eu vou esperar a vida e vou pegar o... O fogo aí. Vai pegar o fogo? Aqui, ó. Aqui na tua frente. Ah. Dá pra pegar três ali. E aí, mas é melhor cair a um, hein? Aqui na tua frente. Tem mais um, Elisa. Vem logo, cara. Vem, 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 vem. E aí, quer ficar nesses prédios aqui ou quer flanquear? Bala? É, cara. É, cara. Isso aí, é, carnal. Esse morro, ó. Nossa, aqui ele tá no meio do mapa, cara. Ele pode tomar tiro de qualquer direção. Isso não é bom. Olha que você caiu, Haroldo. Cara, ele tem que ser diferente, né, meu irmão? Ah, tá, 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 vai, vai, vai. Pega ali, pega aí, eu vou atirar o Leislands. Não, eu tenho que tomar uma vez que ele se bloqueou. Como é que a gente tá cruzando no meio do mapa? Não, não é bom. Não, não é bom. Vou atirar o Leislands. Acho que tem barulho de tiro, hein? Pô, o Zé para pra pegar item, meu irmão. É impressionante. O Zé pode ser em qualquer situação. Aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem outra pistola aqui, eu vou usar o localizador. Pera aí. Vê se você tá vendo alguém aí. Pode gastar o tiro de rodar pistola, entendeu? Tem a pistola aí, se quiser. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, sai de perto. Eu joguei fogo. Sai de perto. Sai de pé, hein? O fogo se alasta. É, mas eu joguei, porque eu podia ter mais alguém com ele, cara. Aqui, tem mais vagalume aqui, ó, Zé. Vem pegar aqui, onde eu tô. Seis. Pegar mais um. Ok. Ó, ninguém que tá de longe já tá vendo fogo, tá? Chega lá, Lerjul. Pera aí. Ó, tem bagulho aí, Nelson. Pera aí. Opa. Tiro. Tiro bem. Vamos lá. Caralho. Boa. Eu dei pontes de atividade, mas eu não derrubei, não. Ó, tá fechando, tá? Isso, vai lotear, Zé. Pega, Zé. Ó, tem um kit grande ali também, ó. É, não dá. Se eu for pra ele pegar, eu vou tomar dano. Bora. Vai lá, Lerjul. Zé, que o fogo chamou a atenção de cara pra nossa direção, né? Ó, tem 14 vivos ainda. Xim, eu não tenho nada, né? Eu sei, eu tenho 5 também, Haroldo. Não, voltei aí, Lerjul, vai. Certo. É, mas eu acho que é só você que vê, cara. Olha lá. Ou se não tiver ninguém, não aparece nada pra ninguém. Ah, Zé. Não é melhor ficar no alto ali, não, ó? Não é melhor ficar naquele alto ali, não? Ali tá mais alto, né? Só que vai tomar dano. Ah, mano. Ó, tiro na 105. Ó, tiro na 105. Ó, o cara ali. Cadê? Tava lá, ó. Tava lá, pulou. Dá pra ver, ó. Não, ele pulou, cara. Não, ele pulou, cara. Pra falar, ele pulou. Quando eu atirei, ele pulou. Ele deve estar naquele prédio lá, ó. Você tem mais algum flare aí, Haroldo? Tem. Pera aí, vou jogar pra lá. Pera aí, eu quero saber que o cara foi parado. Porra, não? Ó, o cara lá, ó. Parado. Ah. O cara caiu. Tomou 84 de dano. Eu falei onde ele tava. Para ficar cruzando a minha frente, Zé. Porra. Caralho, meu irmão. O cara tava aqui, cara. Marquei onde é que o cara tava. Aí, quis construir de novo no mesmo lugar. É burro ainda. Bom, adianti aqui, ó. Ó. Pera aí. Será? Pera aqui, ó. Não aguenta aí. Tem que te dar. Tem que andar um pouquinho pra frente, tá? Vem aqui, Zé. Esquerda, esquerda, Zé. Viu aqui? Tá, vem aqui. Tem que ir pra cá. Não vai, Zé. Toda dica do Arulio, a gente se fode. Já reparou? Você olhou pra lá. Sai daí, Zé. Porra, cara. Você foi na direção do cara. Zé, lá em cima, Zé. Lá em cima. Homem-Aranha. Tá descendo a terra ali, ó. Não, não, não. Pera. Não fica parado junto, não. O cara tá cochimando ali, mas não viu a gente. Eu ressuscito ele, Zé. Dá cobertura. Eu ressuscito ela. Vai mais rápido. Dois, vai mais rápido. Pô, ninguém tá vendo a gente aqui, cara. Onde que você tá indo? Não, não. Onde que você tá indo? Onde que você tá indo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha lá, viu ali? Só tem um. Três contra um, Oro. Sobreviveu um só. Mas tem que subir lá. Pode. Tem que operar meu escudo. Vem, Zé. Sobe. Acabou meu flare. Eu tenho que operar minha vida aqui, ó. Cara, vai os dois. Vai dois contra um, cara. Tô recuperando minha vida aqui. É. Logo o ferro pra cima, Haroldo. É. Vai lá quem diz, cara. Aê, porra! Porra! Ah, caralho. Detalhe. Os caras esqueceram a gente lá embaixo, hein? Se ele finaliza a gente, eles tinham ganho o jogo. Entendeu? Pega fora, ó. Esse cara ganha. Eu peguei ele de lado ali, ó. Ele tava tirando você. Eu peguei ele pelas costas. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Eu fui. LL Físio. Trabalhe big. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.